Forte esquema de segurança montado pela polícia garante tranquilidade no jogo entre CSA e CRB lá no Trapichão. Fábio Araújo acompanhou. Pois é, Sequeira, já estamos nos primeiros minutos dessa quinta-feira, final de jogo. O CRB ganha mais uma vez com o gol do Gabriel no segundo tempo. O clima aqui na saída do estádio Repelé é esse, ainda de paz, de tranquilidade. A equipe da Cavalaria, pelo ar, o Falcão fazendo todo o monitoramento. A gente observa aqui uma grande quantidade de policiais militares, policiais do BOP ali. Nesse portão, daqui a alguns minutos, a cerca de cinco minutos, desce a torcida do CSA. A equipe do CRB saiu primeiro, determinação, inclusive foi colocado no placar no estádio Repelé. E o que a gente ouviu de alguns torcedores aqui é que a paz seria mantida nesta última quarta-feira, madrugada de quinta. Alguns torcedores mais exaltados, que passaram por aqui sentido a praça da faculdade, falaram vamos apertar o passo porque temos cerca de dez minutos até a saída da equipe do CSA. Fora isso, tudo tranquilo. E a gente vai acompanhar, e vocês aí de casa, todo esse aparato policial que aconteceu nesse clássico, segunda noite de clássico, aqui no estádio Repelé. Acompanhe. Portões liberados. A equipe do CSA acaba de descer aqui. Eufóricos, alguns irritados pelo fato do CSA ter perdido, e já se deparam com a polícia militar logo aqui na frente. Estão todos mostrando aí a educação, alguns. Bom, já se passaram alguns minutos e ainda continuam saindo vários torcedores do CSA. Lógico, como sempre, tem aqueles exaltados, que gesticulam, falam palavrões, mas uma grande maioria de pessoas de bem. O que acharam do jogo, o resultado foi satisfatório? Tristeza, né? Deve ter o que falar. CRB 1, CSA 0. Bronca da galera azulena.